Olá pessoal do canal, nós estamos de novo aqui no nosso projeto e nós estamos com uma visita especial, nós estávamos lá hoje tirando as abelhas europeias e agora ele veio conhecer o nosso projeto, que ele ainda não tinha vindo aqui conhecer a reforma do projeto, nosso amigo Maurício, daqui a pouco o irmão dele vai estar também aí no vídeo e e o que você tem que falar aí do projeto, o que tem que falar para o pessoal? Eu tenho que parabenizar o seu projeto, porque não é apenas um projeto para ter uma espécie de abelha, você faz um apanhado de abelha, eu creio que você trouxe abelha de outras regiões pelo que eu vi aqui, então a gente tem que parabenizar esse incentivo seu, essa vontade sua de propagar as espécies de abelha, porque isso é manter uma perpetuosa espécie, porque no meio ambiente elas estão sem casa para morar praticamente. Então quando encontra uma apicultura sem paixão, como é o Freio Nasce aqui, a gente tem que parabenizar porque é por aí que as abelhas se perpetuam, mantém as casas delas, um projeto muito bem elaborado, bonito, essa é a minha opinião. Tá certo, então tá bom, agora o irmão dele vai vir aqui para falar um pouquinho aí do projeto, da experiência que ele teve aqui hoje, e aí? Também é muito bom, meu irmão falou como é bom, a gente vem e aprende mais as coisas, eu conheci tipos de abelha que eu não tinha visto ainda, para a mandaçaia, para a marmelada, eu nunca tinha visto ainda. Então foi muito bom conhecer, e parabéns mesmo de fazer um trabalho tão bonito desse, né? Quantas abelhas que estamos vendo aqui, de caicas de abelha, de família de abelha, então parabéns pelo trabalho bosta. E eu quero agradecer imensamente você, o seu irmão, que está aí na filmagem, aí atrás, dessa parceria que vocês têm, de ser esse amigo, parceiro do nosso projeto. Então, para mim isso mostra que eu não estou sozinho nesse projeto. E um grande abraço para vocês, obrigado por tudo, tá? Pessoal do canal, pessoal ainda que não se inscreveu no nosso canal, se inscreva, e dê um joinha no nosso vídeo, e até o próximo vídeo. Um grande abraço, até lá! Um grande abraço, até lá!